Muito bom dia a todos. É uma grande satisfação participar desse evento, a convite da revista Veja, da revista Exame, para tratar do tema a Revolução do Novo numa dimensão em que as mudanças não são certamente tão abruptas e tão descontínuas como no campo da ciência e da tecnologia. Porque o tema que me foi proposto aqui foi tratar do novo no campo da ética. A pergunta que o André Laos me propôs e que eu aceitei é se a tolerância zero com os desvios éticos veio para ficar. E eu já vou adiantar que a minha resposta é que, embora sem dúvida, nós estejamos num mundo em que as exigências no campo da ética sejam crescentes, em boa medida por conta da inovação tecnológica, que torna tudo muito mais visível e tudo muito mais público do que era no passado, embora nós estejamos num mundo em que as exigências no campo da ética sejam crescentes, eu acho que seria realista imaginar que nós vamos alcançar com base nessas exigências e em códigos de ética mais rígidos, nós vamos alcançar uma aderência absoluta às regras e às normas da ética. Ao contrário da ciência e tecnologia, onde você tem momentos de ruptura, momentos de descontinuidade, verdadeiras revoluções, revoluções científicas, revoluções tecnológicas pautaram uma unidade nos últimos 300 anos, não existe tal coisa na ética. Não há um momento súbito de regeneração, de revolução ou de mudança em que, subitamente, os padrões de comportamento, as condutas, a aderência a valores e normas se estabelecem. Nós temos assimetricamente momentos em que há um colapso da ética, isso sim. São situações muito definidas, como, por exemplo, a hiperinflação alemã, no início dos anos 20, em que, diante de uma situação de absoluta incerteza e insegurança, sobretudo, as pessoas abriram mão de padrões e de aderência a regras muito elementares da vida. Chegou-se, inclusive, a vender carne humana em açougue durante a hiperinflação alemã, para se ter uma ideia de como o colapso da norma ética pode chegar, até onde isso pode chegar. Exemplo recente também, o furacão Katrina, nos Estados Unidos, mostrou como, diante de uma situação de calamidade, de catástrofe e de muita incerteza, o verniz da civilização com o qual nós contamos pode, subitamente, ruir e levar a comportamentos de transgressão generalizada, com muita violência e com muito sofrimento. Saques, estopros, roubos e tudo mais. Então, há uma simetria no campo da ética. Em momentos específicos, particulares, o colapso é uma possibilidade, quando há uma calamidade, quando há uma ruptura das condições normais de vida, mas não há precedente de uma sociedade que tenha dormido corrupta e acordado virtuosa. E isso não acontece. Bom, eu vou tratar o meu tema, que é vastíssimo, mas eu vou procurar aqui um esforço heróico de síntese, indo do geral para o particular. Eu queria fazer algumas observações de caráter mais conceitual, analítico, falando, em primeiro lugar, da diferença entre moral e ética, e, em segundo lugar, sobre o que determina o grau de adesão das pessoas às normas de conduta, e depois trazer essa discussão para a ética nas organizações e um pouco do contexto brasileiro. São muitos assuntos, eu vou tentar ser bastante sintético aqui e compartilhar com vocês, para que depois a gente possa fazer o debate. As palavras moral e ética são usadas cotidianamente e de uma forma mais trivial como sinônimos, como palavras até intercambiáveis. Para quem estuda o assunto e para quem quer uma abordagem um pouco mais rigorosa, sabe que não há exatamente uma coincidência entre moral e ética. Períodos como o que estamos vivendo, de intensa mudança de padrões na tecnologia e na ciência, e de mudanças de percepção da realidade provocadas pela difusão das tecnologias de comunicação, períodos como esse que nós estamos vivendo, inclusive aumentam a tensão entre o que é a moral e o que é a ética, como eu vou procurar ilustrar daqui a pouquinho. Qual é a diferença analítica entre moral e ética? Moral é um código de conduta compartilhado num agrupamento humano. É aquilo que é percebido como certo e errado por um grupo de pessoas. O que é proibido, o que é permitido, o que é obrigatório, o que é facultativo, o que é certo e o que é errado. Todo agrupamento humano, sem exceção, tem um compartilhamento de um código moral, de práticas que são aceitas, de comportamentos que são desejados e aprovados e comportamentos que não são. A própria palavra moral vem do latim mores, costumes. É aquilo que é socialmente percebido como certo ou errado. Não há agrupamento humano que não tenha algum grau de acordo em relação a isso. Algumas interdições são, inclusive, universais, como, por exemplo, o tabu do incesto ou o tabu do canibalismo. São práticas banidas e interditadas nas mais diferentes culturas ao longo de milhares de anos. Isso é o campo da moral. Quão robusto é o acordo no agrupamento humano em torno do que é certo e do que é errado? Como todo mundo sabe, no campo do comportamento, ele pode ser variável, mais ou menos aderido. No campo cognitivo, esse acordo é muito robusto. É incrivelmente robusto. E a maior evidência disso, a maior ilustração disso, é o cuidado com que as pessoas que não praticam o código moral, o cuidado que elas têm em não se deixarem perceber pelos outros como não praticando o código moral. La Roche de Foucault dizia que a hipocrisia é a homenagem que o vício presta a virtude. O hipócrita sabe melhor do que ninguém o que ele precisa esconder dos outros para continuar impunemente fazendo o que ele faz e que ele não quer que os outros percebam. Portanto, ele reconhece implicitamente o acordo moral. E ele é muito cuidadoso em ocultar dos demais aquilo que ele sabe que não pode ser público, que não pode ser conhecido. Um grande filósofo inglês do século XVIII, um pouco depois de La Roche de Foucault, Joseph Butler, tem uma colocação que eu acho muito precisa em relação a essa robustez do conhecimento do código moral em um agrupamento humano. Ele pergunta o seguinte, quer saber qual é a moral prevalecente numa dada sociedade? É muito simples. Observe aquilo que estão todos se esforçando por parecer que são. Honestos, competentes, confiáveis. Todo mundo sabe o que é bom, o que é certo, o que é correto. E daí o cuidado com que se toma conta, quando não é praticado, o cuidado que se tem em não permitir que isso transpire, que isso se torne conhecido. Bom, falei da moral. O que é a ética? Há uma enorme sobreposição entre moral e ética, mas a ética tem uma diferença crucial. Ela introduz no acordo moral um elemento reflexivo, um elemento crítico. O fato de que alguma coisa é costumeiramente percebida como certa ou errada, como proibida ou facultativa, ou correta ou indesejável, ou tudo mais, o fato de que algo é compartilhado numa comunidade, é compartilhado socialmente, não estabelece por si só a validade do ponto de vista ético daquele comportamento, daquele costume. A ética nasce na filosofia ocidental com a pergunta que Sócrates propõe provocativamente, aliás, ele foi tão provocador que ele acabou condenado à morte, por conta do incômodo que ele gerou na sociedade, mas é a pergunta que ele faz quando afirma que a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Quando ele propõe essa reflexão de examinar, de avaliar criticamente, de refletir sobre aquilo que todos percebem como sendo certo ou errado, facultativo ou obrigatório, permitido ou proibido, quando ele introduz esse elemento de dúvida, ele era a mosca irritante, quando ele provoca as pessoas a pensar se o que estão percebendo como certo e errado é de fato certo e errado, e porque ele provoca o surgimento da ética, que introduz o elemento de reflexão, um elemento reflexivo. Na história da filosofia, os estudiosos gastaram muito tempo buscando dar consistência aos julgamentos éticos. Qual é o critério que sustenta a aceitação ou não de um comportamento? É um critério, vou usar uma palavra complicada, deontológico, em que há um dever, um sentido de obrigação moral que não é circunstancial às condições particulares, ou, por exemplo, uma outra abordagem, consequencialista. Nós devemos julgar a aceitabilidade ou não das nossas ações de acordo com as suas consequências. Então, algumas normas são mais flexíveis e adaptáveis de acordo com as circunstâncias. Apenas para ilustrar dois caminhos de reflexão ética que são muito relevantes na história da filosofia moderna, o caminho kantiano, do imperativo categórico, que é esse sentido de dever intransigente, ou o caminho utilitarista, o caminho consequencialista, em que nós devemos julgar na ética de acordo com as consequências, fundamentalmente com o impacto disso na felicidade e no bem-estar humano. Há, portanto, uma tensão entre moral e ética. Momentos de mudança, como o que estamos vivendo, exacerbam a tensão entre a moral e a ética. Eu queria propor um exercício para vocês, que acho que depois pode ser objeto de discussão nas mesas, que eu acho muito interessante para a gente refinar a nossa abordagem em relação à ética. Portanto, costumes e comportamentos que eram moralmente aceitáveis na geração dos nossos bisavós e avós deixaram de sê-lo. Por exemplo, a escravidão, por exemplo, a punição física dos alunos nas escolas, por exemplo, a criminalização da homossexualidade, até mesmo chegando à castração química dos homossexuais, como foi feito com o grande lógico inglês Alan Turing, para dar apenas um exemplo. Práticas que eram corriqueiras, podia citar muitas delas, aos nossos olhos parecem extremamente aberrantes. A maneira como se tratavam as adúlteras no mundo do Antigo Testamento, que eram apedrejadas, por exemplo, nos parece alguma coisa exagerada, sem dúvida nenhuma. Essas práticas, aos nossos olhos, parecem muito aberrantes e nós, às vezes, temos até dificuldade em acreditar que isso tenha sido feito até mesmo no passado razoavelmente recente. Agora vamos fazer o exercício que eu queria propor para vocês. Vamos nos colocar no tempo, na geração dos nossos netos, bisnetos, tataranetos, olhando para nós. Quais serão as práticas morais de hoje que parecerão aberrantes e quase inexplicáveis aos olhos dos nossos descendentes? Ou será que nós chegamos a um apogeu, a um ápice de ética em que os nossos descendentes olharão para nós e falarão como eles eram bons? É praticamente certo que nós estamos aceitando como moralmente válidas ações, regras e comportamentos que parecerão extremamente condenáveis daqui a algum tempo. A pergunta que eu queria colocar para você é quais? Quais são os campos em que as coisas saltarão aos olhos, como verdadeiras aberrações invisíveis para nós mesmos? Eu acho que é um belo exercício para a gente tentar estabelecer exatamente esse ponto reflexivo, crítico, que a ética estabelece em relação à moral. O fato de que algo é aceito e compartilhado e praticado por uma comunidade, por um agrupamento, em nada significa que isso passe por um critério mais exigente do ponto de vista ético. Bom, eu queria falar agora de um segundo tema, que é os determinantes do grau de adesão às normas e às regras de comportamento ético. É observável, na experiência humana, que diferentes sociedades, diferentes nações, diferentes culturas exibem, revelam uma enorme variabilidade no tocante ao seu compromisso e adesão, aderência à normas de comportamento. Um grande lógico húngaro, criador do computador e da teoria dos jogos, que era o Von Neumann, conta uma história que eu achei muito, uma anedotazinha, mas que é muito reveladora e uma percepção muito acurada dessa variabilidade do grau de adesão e da própria abordagem à questão da ética. Ele pergunta o seguinte, qual é a diferença entre o inglês, o alemão e o italiano? E a resposta que ele dá é a seguinte, para o inglês, tudo é permitido, exceto o que é proibido. Para o alemão, tudo é proibido, exceto o que é permitido. E para o italiano, tudo o que é proibido é permitido. Eu acho que não preciso dizer aonde nós estamos aqui no Brasil. É o mundo latino. Mas, pois bem, de onde vem essa variabilidade do grau de adesão a normas de conduta? Os economistas simplificam as coisas e reduzem tudo a uma única variável, a um único mecanismo. Mas eu vou argumentar aqui, de uma forma um pouco mais, eu acho abrangente, completa, que não é apenas isso. A abordagem estritamente econômica da adesão a normas de conduta, e os economistas sempre pressupõem pelo menos o mínimo legal, eles nunca tratam de situações em que o mínimo legal não é acatado. Os economistas tratam desse assunto reforçando um mecanismo que é a submissão. E eu vou, daqui a pouco, dizer do que trata. Eu vou argumentar que existem dois outros mecanismos que são, eu diria, pelo menos tão relevantes quanto a submissão, que são a identificação e a internalização. São os três determinantes do grau de adesão que é variável às regras e às normas de comportamento. O que nos leva a acatar uma norma de conduta? Por que submetemos as nossas ações a regras e leis externas, mesmo quando conflitam com o nosso benefício imediato? Considere-se, por exemplo, uma regra legal ou informal de convivência, como não roubar, não fraudar, não sonegar, não aceitar suborno, não mentir ou não violar um contrato. Notem que eu estou falando de regras, algumas formalizadas e codificadas em lei e outras não. Não existe, na situação normal da vida, uma lei que nos obrigue a ser pontuais. E ninguém sofre uma sanção legal por causa da não pontualidade, ou, em situações comuns, da mentira. No entanto, as pessoas, de um modo geral, com graus variáveis, acatam normas desse tipo que não são formalizadas. A ação fiscalizadora do Estado ou da direção da empresa jamais conseguiria, por si só, fazer com que essa regra seja acatada. A adesão das pessoas à norma pode ser atribuída a três fatores básicos. Submissão, identificação e internalização. No caso da submissão, que é o mecanismo preferido dos economistas, a adesão à norma se dá por força da ameaça de sanção externa dos infratores. A punição é o preço do crime. Se existe um aparato de fiscalização, se a violação da regra é punida com multa, demissão ou prisão, e se o risco de ser pego existe, então a relação custo-benefício da transgressão pode ser tal que me leve a não transgredir a norma. A adesão à regra, nesse caso, baseia-se num cálculo racional. Ao mudarem os valores e as probabilidades de ocorrência, por exemplo, da punição, alteram-se também as decisões do agente. Dentro dessa ótica, o crime impune, se não chega a ser a própria virtude, é ao menos um excelente negócio. O apelo à sanção externa está tanto na relação entre o Estado e o indivíduo, como também em instituições como religião, família, escola e empresa. A religião, curiosamente, ameaça com uma sanção após a morte. Se você não cumprir nessa vida as regras morais estabelecidas pela religião, você pagará juros infinitos por isso na outra vida. Aqui nós estamos no campo da submissão, é o cálculo racional. A segunda forma pela qual o grau de adesão varia, e que reforça mais ou menos o grau de adesão, é a chamada identificação. A identificação é a adesão à norma motivada por sentimentos morais. Aliás, título de um livro do Adam Smith, que era professor de filosofia moral. Ou seja, pelo desejo de conquistar e manter a boa opinião dos demais, e uma consciência tranquila. Respeito a norma, porque as pessoas a quem prezo e admiro fazem isso, e eu me sinto bem pelo fato de que, como elas, eu também faço. Nós estamos falando aqui de uma rede de sentimentos morais, como culpa, vergonha, pudor, arrependimento. O desejo de estar bem comigo mesmo, e de comandar o apreço e o respeito dos demais, especialmente daqueles que são importantes para nós, a começar do círculo familiar, atuam aqui como incentivos ao cumprimento da norma. Um filósofo norueguês chamado Jon Elster faz uma observação muito aguda sobre a importância da identificação, quando ele diz que, se a punição fosse apenas o preço do crime, ninguém sentiria vergonha ao ser pego. Ninguém sente vergonha quando faz uma aposta na loteria e perde. Mas, quando você é pego fazendo alguma coisa que você sabe que não devia, e perde o apreço dos demais, e o respeito que você comanda dos demais, e a sua própria tranquilidade de consciência, você sente culpa, arrependimento e sente vergonha. É curioso que, nos países asiáticos, quando um político é pego em flagrante delito, ele, às vezes, se sente tão infeliz e tão envergonhado e tão humilhado perante os outros e perante si mesmo, que ele comete suicídio. No Brasil, ele se candidata de novo. Ou, então, ele estende o seu mandato na presidência de alguma das casas do Congresso. enquanto for possível. E o pior é que é eleito. Bom, finalmente, a internalização. A internalização é o mais sofisticado dos três. Vejam bem, a submissão é uma questão de fiscalização e punição, a identificação é uma questão de sentimentos morais incutidos na família, a instituição relevante para a formação de sentimentos morais é fundamentalmente a convivência desde a primeira infância, no âmbito familiar, aprendida mais ou menos do mesmo modo como nós aprendemos um código linguístico. O terceiro mecanismo de adesão é a internalização. A internalização é a decisão de acatar a norma com base numa reflexão ética. respeito à regra, porque acredito tratar-se da conduta sã e razoável. Entendo a importância da norma e estou convencido de que a vida em sociedade ou na organização a que eu pertenço, ou que eu lidero, requer de respeito a um conjunto de regras de interesse comum. Parte dessa análise ligada à internalização é a ideia de que a generalização da transgressão, a partir de um cálculo racional de cada um sobre as vantagens de fazê-lo, no seu caso pessoal, levaria a uma situação na qual todos terminariam sendo prejudicados pela deterioração da confiança interpessoal, da segurança nas relações, da eficiência e da previsibilidade das ações. Isso teria um enorme, e tem um enorme custo econômico e um enorme custo de bem-estar. Se a identificação é fundamentalmente a família, a internalização é fundamentalmente a educação formal e a liderança dentro das organizações. É fundamental para um líder numa organização transmitir a importância do respeito ao código, não adianta ele estar simplesmente escrito, mas ele tem que ser internalizado. As pessoas têm que entender que aquilo existe não para tolher, não para impedir que as pessoas façam melhor e que elas busquem aquilo que desejam, mas para que todos possam compartilhar aquele ambiente da maneira mais frutífera, com a maior eficiência, com a maior segurança, num ambiente de confiança interpessoal. não é uma tarefa fácil. Eu vejo muitas empresas que fazem códigos de ética impecáveis, com um nível enorme de exigência, mas não têm a menor preocupação em tornar isso parte do DNA, parte do pensamento original e entranhado de cada um daqueles que pertencem e que convivem nesse espaço organizacional. Seria irrealista esperar que qualquer um desses três vetores ou mecanismos de reforço da adesão a normas de conduta pudesse, qualquer um deles sozinho, pudesse dar conta do recado. Na ausência de um mínimo de identificação e internalização, o poder coercitivo do Estado ou da empresa, por mais implacável, não é capaz de sustentar o respeito à norma. Um exemplo flagrante disso e muito eloquente foi a tentativa do Estado americano, no início do século XX, de implantar a lei seca, interditando da vida em sociedade o consumo de bebidas alcoólicas. O que gerou foi uma tremenda situação de anomia, em que a regra era flagrantemente desrespeitada, porque não havia um mínimo de identificação e internalização, acabou levando a uma extensão do crime organizado, a práticas ainda piores de consumo e de divulgação e de convivência, o que acabou levando ao retrocesso. Outros exemplos poderiam ser dados, e talvez seja parte também do nosso debate, os limites da submissão como mecanismo de garantia de adesão a normas de conduta. Na prática, portanto, a adesão a normas é motivada não por um ou por outro, mas por uma combinação de submissão, identificação e internalização. Eu queria trazer agora isso para o mundo da ética nas organizações e falar um pouco na conclusão do contexto brasileiro, no momento em que nós estamos. O modelo tradicional de empresa, que ainda povoa boa parte da imaginação e até dos livros-textos de economia, é a ideia da empresa como uma função de produção fria, na qual se combinam trabalho e capital, submetida à disciplina do mercado. O que se pede de uma empresa e o que a empresa tem obrigação de fazer dentro desse modelo tradicional é simplesmente buscar o seu auto-interesse, a maximização e a otimização dos resultados, sujeita a cumprimento do mínimo legal. O mínimo legal, inclusive, é dado de barato. O mínimo legal está lá. Hoje nós percebemos que esse modelo tradicional da função de produção fria, a empresa submetida simplesmente à disciplina do mercado e perseguindo a maximização dos lucros, falha não apenas do ponto de vista ético, mas também, inclusive, do ponto de vista estritamente econômico. Quem melhor formulou a visão e o modelo tradicional de empresa foi o Milton Friedman, grande expoente da escola monetarista da escola de Chicago, afirmando o seguinte, olhem que coisa isso escrito mais ou menos na década de 70, do século passado. Poucas tendências, abre aspas, poucas tendências poderiam minar tão completamente os próprios fundamentos da sociedade livre, da economia de mercado, quanto à aceitação, por parte dos dirigentes de empresa, de uma responsabilidade social outra, que não há de fazer tanto dinheiro quanto for possível para os seus acionistas. Isso é a definição, estrito senso, da empresa no modelo tradicional de uma economia de mercado. Tudo mais se subordina e se submete ao imperativo de maximização do retorno sujeito ao mínimo legal, dentro dos marcos estabelecidos pela lei vigente na economia, na sociedade. Isso aqui está errado, não apenas do ponto de vista ético, mas também do ponto de vista econômico. Por estranho que pareça, talvez, à primeira vista, há um sentido em que gerir empresas se assemelha a experiências como a amizade, o amor sexual e a crença religiosa. Ter amigos costuma trazer vantagens práticas na vida. O amor correspondido abre as portas para as delícias do sexo. A fé religiosa, vamos supor, é o caminho da salvação eterna. Mas se você inverte as coisas e coloca o carro na frente dos bois, o resultado será o contrário do que se poderia esperar. Se você passa a cultivar suas amizades para obter vantagens, a calcular o afeto para desfrutar do sexo e a frequentar a igreja para ser salvo, então o resultado provável é que você acabe não só sem amigos, sem amor e sem sexo, e sem fé, mas termine perdendo até mesmo aquilo que você queria, vantagens, orgasmos e o paraíso. Da mesma forma, se a empresa é boa, ou seja, se ela tem um acordo ético robusto e internalizado, é provável que ela seja também lucrativa e remunere adequadamente os acionistas. Mas se ela existe apenas, única e exclusivamente, como quer o Milton Friedman, para dar lucros e remunerar os acionistas, tudo mais subordinado a isso, é provável que essa empresa se torne, com o tempo, pouco mais que um contrato fortuito e mercenário entre adultos calculistas, uma situação capaz de disparar os alarmes do mais tolerante acionista. Está claro o argumento? O papel da liderança é exatamente garantir que essa empresa encontre um propósito na sua existência e uma legitimidade na sua comunidade, na comunidade em que ela existe, que dê a ela uma razão que transcenda a simples, máxima ou imperativo do retorno e da remuneração dos acionistas. Se você inverte, coloca o carro na frente dos bois e submete tudo a essa lógica, você vai estar desperdiçando aquilo que há de mais valioso dentro da empresa. E agora estou falando em uma ótica econômica, que é o conhecimento latente disponível no cérebro de cada um daqueles que nela atuam. Se você não mobilizar esse conhecimento com liderança e fazer com que as pessoas se sentam engajadas como pessoas humanas naquilo que fazem, elas não vão dar o melhor de si. Elas vão se tornar peças impessoais e elementos de uma engrenagem da qual elas não participam na sua plenitude. Você só vai mobilizar esse conhecimento latente para que cada um faça um pouco melhor aquilo que faz, para que cada um inove naquilo que faz, para que cada um traga o que tem de melhor para a sua atividade, para a sua função, não importa quão aparentemente irrelevante ela possa parecer na ordem geral das coisas, se a liderança não mobilizar isso, e isso é essencialmente uma questão de pertencimento, de estar em uma empresa que é percebida como boa, como legítima e como dotada de um sentido de propósito, naquilo que ela faz, você não vai estar engajando cada um que nela atua naquilo que tem de mais valioso, que é a contribuição que não está descrita no contrato de trabalho e que depende dessa disposição, dessa boa vontade, desse ativo, que é o desejo de fazer um pouco melhor aquilo que faz. Uma empresa precisa, no mundo em que nós estamos, legitimidade perante os seus participantes e perante a sociedade, a comunidade em que ela atua. Estamos num mundo em mudança em que a tecnologia torna tudo quase que instantaneamente público e qualquer desvio, qualquer escorregão, qualquer prática que seja percebida como errada e que se torne visível no espaço virtual pode causar enorme dano reputacional e provocar até mesmo o desaparecimento de uma empresa. este é um elemento que torna a questão de um código de ética robusto no sentido da submissão, da identificação e da internalização um fator de primeiríssima ordem na sobrevivência e na eficiência e na inovação. Eu queria dar uma última palavrinha, se ainda temos tempo para isso, André, eu queria dar uma última palavrinha sobre o contexto brasileiro em que um elemento adicional a tudo isso que eu falei e perturbador no campo da ética dificulta muito um patamar mais maduro e mais profícuo no campo das relações humanas. E eu estou me referindo aqui à relação entre público e privado. Nós temos, infelizmente, na tradição e na formação histórica brasileira uma enorme deformação que é o nosso patrimonialismo. uma situação em que, desde a sua origem, e esse talvez seja um pecado de origem da nossa formação histórica e cultural, no fundo, não foi a sociedade civil que criou o Estado para resolver problemas de ação coletiva. Na verdade, o que aconteceu aqui é o contrário do que aconteceu na América do Norte, em que uma comunidade se deslocou até lá para viver sem os vícios e as perseguições dos seus países de origem. e, a certa altura, precisou criar um Estado para resolver problemas coletivos, no modelo ibérico que prevaleceu na América do Sul, especialmente no Brasil, o que ocorreu foi uma inversão dessa relação entre sociedade e Estado. O que ocorreu foi a chegada aqui de uma coroa, portanto, de um Estado, de uma metrópole, que encontra uma terra praticamente aberta e disponível e que, para ocupá-la, para torná-la rentável, inventa uma sociedade distribuindo glebas, distribuindo sesmarias, trazendo o trabalho escravo, dentro de uma ideia de que não é o Estado que existe para servir à sociedade, mas é a sociedade que existe para render tributos e prestar vassalagem ao Estado. E, como Raimundo Faoro mostra em Os Donos do Poder, incrivelmente, esse modelo prevalece ao longo de seis séculos na história da América do Sul e na história do Brasil. Nós ainda vivemos num modelo patrimonialista e que foi muito exacerbado pela experiência desastrosa do governo Lula e Dilma, em que o Estado microgerencia a economia e em que o Estado estabelece e cria verdadeiros condomínios de poder, inclusive no campo do setor privado, usando para isso o do BNDES, para alcançar resultados que não se materializam, inclusive, do ponto de vista de crescimento, mas esse é um outro assunto, para alcançar resultados que incluem também a sustentação de um bloco de poder. Quanto maior o microgerenciamento e quanto mais importante é esse condomínio de conluio entre setor privado e setor público, maior a probabilidade, maior o espaço para práticas corruptas e para a má utilização de recursos públicos e privados. O que nós estamos vendo agora na Operação Lava Jato é o paroxismo de um modelo patrimonialista calcado em microgerenciamento e condomínio de poder. O que é razoável esperar de qualquer pessoa e até mesmo de qualquer empresa depende de duas coisas. Depende do caráter e das oportunidades com que a pessoa e a empresa se deparam. no curto prazo o caráter está dado. O que pode mudar é o campo das oportunidades e das possibilidades. Uma separação clara e nítida entre privado e público e um amadurecimento da ideia de que o Estado existe para servir a sociedade e não a sociedade para servir o Estado é fundamental para que nós alcancemos um padrão civilizado e um ordenamento ético nas relações econômicas no Brasil. O outro ponto para concluir sobre o contexto brasileiro que nós também vamos ter que pensar é o presidencialismo de coalizão. Agora estritamente no campo da política. O modelo de modus operandi do poder público no Brasil especialmente em âmbito federal estabelece que como não há uma estrutura partidária enxuta e não há uma maioria confiável com a qual o novo governante possa contar ao se eleger ele é levado ao longo do mandato a fazer de forma crescente concessões e sessões de glebas do Estado e é um Estado patrimonialista para atrair e constituir uma base de sustentação uma coligação que lhe dê maioria no Congresso de forma a poder governar. Esse presidencialismo de coalizão ele é de novo uma receita para maus práticas do ponto de vista de gestão pública. Seção de ministérios sessão de cargos em estatais emendas parlamentares verbas concessões benefícios simplesmente em nome de garantir uma governabilidade que permita a aprovação de uma ou outra medida importante no Congresso. Esse modelo que já vinha claudicando eu tenho impressão que com a Dilma Rousseff ele faliu. Ele faliu porque ele foi levado ao seu limite. Quando ela loteou dez ministérios entre 39 ministérios entre dez partidos no início do seu segundo mandato para eleger o presidente da Câmara e para poder governar em nome da governabilidade e perdeu a eleição da presidência da Câmara ela mostrou a falência eu diria quase que terminal desse modelo do presidencialismo de coalizão. Mensalão e Lava Jato eu acredito que são oportunidades únicas de mudança dos padrões e das práticas políticas no Brasil. Mas para que isso tenha realidade nós vamos ter que ter uma reforma política que nos liberte das amarras de um presidencialismo de coalizão em que um governo rapidamente se torna refém de forças políticas com as quais ele não tem nenhuma identidade e apenas procura cooptar com base na promessa de vantagens e de benefícios e de algum compartilhamento com domínio de poder. Se nós não estabelecemos no Brasil uma situação em que um governo tenha uma maioria estável num congresso em que os números de partidos não é mais 28 ou 29 mas digamos 5 ou 6 com uma maioria com a qual se pode contar com base programática ou seja você vota não porque você tem expectativa ou já recebeu algum benefício mas porque você compartilha daquela visão e daquela ideia de que isso precisa ser feito se nós não chegarmos a isso infelizmente todo o processo altamente salutar de apuração de investigação e de punição que começa com o Mensalão e avança maravilhosamente na operação Lava Jato eu tenho a impressão que nós podemos pôr isso a perder porque o sistema acaba gerando novamente vícios de procedimento vícios de conduta vícios de incentivo que levarão novamente em questão de tempo a reprodução de práticas das quais nós queremos nos livrar então acho que os dois pontos nevrálgicos aqui que a gente precisa tratar para avançar do ponto de vista ético nas relações entre público e privado e no modus operandi da política brasileira são nos livrarmos de uma vez por todas do patrimonialismo que é essa indefinição essa zona cinzenta entre público e privado que aparece de milhares e milhares de maneiras em praticamente todas as áreas da economia brasileira e paralelamente a isso uma reforma política que libere um novo governo da situação de chantagem a que ele acaba se submetendo por conta de um presidencialismo de coalizão em que ele ao longo do mandato vai sendo quase que chantageado e tendo que ceder nacos e fatias crescentes do poder simplesmente para se manter numa situação de governabilidade acho que eu já falei o suficiente André e temos matéria aqui para debate obrigado pela atenção Aplausos 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 Aplausos